Bavia, meus amigos, tá chegando, tá chegando a hora do Bavia, a gente vai falar sobre isso, GAF, da Federação Baiana de Futebol, matéria muito bacana, com participação minha e neto lá do SBTV e diversas outras coisas, então não perca, assista o vídeo até o final que tá bem bacana, bora lá. Fala, nação Tricolor, ligado, eu não sou mais Bahia, tudo beleza, barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com geral, rápido, simples, fácil, te ajuda muito, é muito importante que você dê essa forcinha pra gente, pra que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Vamos começar o nosso Plantão Tricolor de hoje, o nosso vídeo de hoje com matéria da TV Aratu ao vivo, repercutindo este clássico, com participação minha e de neto. Quer rir, meu amigo? Veja aí que tá bacana, demais da conta. Ramon Lisboa, o Bavi começou, meu parceiro, eu quero confusão e gritaria, não tô sentindo que o Bavi é da paz, boa tarde. É isso mesmo, Fábio, já tô aqui, com os torcedores, influenciadores da dupla Bavi, o Baba já rolou, já teve treta, já teve carrinho, quase expulsão, e agora eles vão rivalizar, a bola tá na mão, eu não sei quem é pior, viu? Eu tô aqui com o Neto da ECB TV, tô com o Matheus Barbasso, do Sou Mais Bahia, e também tem a dupla aqui do canal, o canal do Leão, Adolfo Freitas e Alex Bittencourt. Mas antes, eu já quero logo a rivalidade. Novo Omo. Porque se sujar, faz bem. Eu quero saber o placar. Neto, com você, placar do jogo. A Dominga 2x0 Bahia, com tranquilidade, a gente vai, apesar das derrotas consecutivas, a gente vai sair dessa draga e vai conseguir triunfar. Passa sua bola pra Barbaço. Gol de quem, pai? Qual é o placar do jogo? A ele, pelo amor de Deus. 2x1, o Bahia tem que levar gol. Tá complicado, vamos lá. Bora você, Adolfo. Placa do jogo. Num salão de festas, mano, quem manda é o Leão. É 2x0, fora os ameaços. E o seu placar, Alex Bittencourt? O Vitória Furante e Colossal. 3x1, Adolfo. Gostei disso aí, viu? Lá ele. Olha, bora começar, a gente tem o nosso Passa-Repassa no Domingo Legal, todo domingo aqui na TV Aratu, então a gente resolveu reeditar, fazer uma disputa aqui de perguntas e respostas, tá? Saber se eles são realmente torcedores. Bora começar com o Barbaço e o Alex, que eu já soube que existe uma rivalidade nas redes sociais entre eles dois, e eu não gosto disso, mas eu vou começar com a brincadeira. Segura a bola aí, Davi. Cê quer matar no peito? Matou com a barriga. Vou fazer... Eu vim do Barbalha, avisa ele. Eu amo Barbalha, eu amo Barbalha. Bora fazer algumas perguntas, bora começar. Não precisa, espera, eu concluir a pergunta. Agora, se bater na mesa, eu não continuo, tá? Se quiser, espera eu terminar. Mão na cabeça, isso, pra não perder o juiz. Vou fazer a pergunta, quem bater primeiro, fala. Se errar, toma a torta, se acertar, dá a torta no outro. Bora começar. Em 2007, no último bavi da velha Fonte Nova, foi dia de índio, deitar e enrolar. O placar foi 6x5 para o Vitória. Quantos gols índio fez? Vamos lá? Das alternativas, você bateu... Bom tempo, bom tempo, viu, Ramon? Bom tempo, bom tempo, Ramon. Quatro gols. Quatro gols, quatro gols. E aí, Barba? Eu nem lembro, irmão. É, quatro gols, viu? Dá uma torta, dá uma torta em Matheus Barbaço, ao vivo, aqui no Campo do Quatro. Aí, você é que vai escolher quem eu tiver infelicidade e voltar mais cedo. E aí, foi... Tá tão bonitinho, vai dar uma pena, né? Começou o bavi, viu? Começou o bavi, Ramon. Bora adiantar essas perguntas aí, porque era mais torta, meu irmão. Vamos embora, que bonito, hein, casa. Mas, voltado, bora. Vem todo outro cara, né? Bonito não ficou o Matheus Barbaço, não, mas é bacana essa interação aí. Ficou, ficou ótimo. Arriscou ali, Ramon. Bora logo? Mas, aí, a pergunta foi ele. Você tem quantos anos? 32. E você? 18. Talvez você acerte, se bem que essa pergunta é histórica. Bora lá. E, no bavi de 94, aos 46 minutos do segundo tempo, o atacante Raul Ney fez o gol do Pinto Campeonato Baiano. É a mística do gol ao final do jogo do segundo tempo. Bora lá. Fazendo eternizar a mística dos gols, quantos... Qual foi o placar da partida? Eu vou resumir. Qual foi o placar da partida? Um a um. Um a um? E aí? Um a um, vai. E aí, o vai empatou agora, viu? E você vai ter uma ideia agora. Um a um. Bora lá, que coisa linda. Eita, coisa mais linda. Como é, Néstor? Tá um a um aqui, a brincadeira. Bora. Vem pra cá, Alex. Vem pra cá, Barbaço. Tem que ser do Bahia agora. Então, bora. Ó. No bavi dos 7x3, para o Leão, em plena Arena Fontenova, 14 jogadores do Bahia foram dispensados. O diretor, o Paulo Angione, que hoje está no Fluminense, foi demitido. O técnico, o Tricolor, também. Quem era esse... Ele foi mais rápido. E agora deu polêmica, viu, Cássio? Deu polêmica, aí, não cássio. Eu quase quebrei a mesa aqui de grau. Tive a impressão que... Ó, eu vou falar... Meu apresentador, o Fábio Gomes, vai dizer, e Cássio também. Quem bateu primeiro... Eu vou entregar a Cássio, meu irmão, que vai resolver a Cássio esse problema. E aí, Cássio? Quem bateu primeiro? A cara não tem um VAR, não? Tem que contar? Tem que contar? Pra finalizar, vamos lá. Depois a gente volta com você pra finalizar, vamos lá. Pronto. Pra finalizar, pra finalizar. Bora lá. Voltando ao Bavini, do 7x3. Dinei foi um dos grandes destaques da partida, com quatro gols, a gente sabe. Um jogador participou de três assistências. Dá a torta nele, porque foi nato cajá. Foi cajá mesmo. Foi cajá. Você bateu, tinha as alternativas. Você vai tomar a sua torta, e daqui a pouco a gente... Porque é assim. A gente... Dá a opção. Ele não esperou, tomou a torta. Não esperou, a torta tomou. Toma a tortinha. Toma a tortinha. Ou seja, daqui a pouco o Ramon pode voltar, viu, meu querido? Bota aí a torta. Dá a torta aí. Final de Bavini lá, 2x2, Lucas Cardoso. Nos últimos 10 Bavis, 5 terminaram empatados. É bem comum. 2x2. E tem um tabu ainda, que o Bahia, que está querendo melhorar a pontaria, tem que melhorar também um tabu recente na Fontenova. Você sabe, Fabio Gomes, qual foi a última vez que o Bahia ganhou a vitória na Fontenova? Quando? A estreia de Gilberto pelo Bahia em 2018. Ou seja, tem muito tempo, né? Tem muito tempo. Lógico que os Bavis foram se tornando eventos raros, né? Até por incompetência da dupla Bavi. Ano passado, por exemplo, só foi um. Mas esse tempo todo aí que o Bahia não vence o Vitória na Fontenova. E é um tabu incômodo pro Bahia que tem essa questão da pontaria pra resolver. É um time que está criando muito. É um time que tem... E aí a gente tem que dar o mérito a um... Tá aí, meu povo. Tá aí. É isso. Deixa eu tirar da tela aqui. Abraço, Fabio Gomes, Carlos Cardoso, Ramon Lisboa, a dupla do Vitória também, o Canal do Leão, Alex Bittencourt e Adolfo e meu querido Neto do canal SBTV. Quem assistiu ao vivo, tá ligado. Quem assistiu, podia assistir aqui agora. A resenha foi boa demais. Era pra rolar por mais tempo, acabou não sendo possível, porque ficou corrido ali o programa devido às outras pautas que tinham que ser abordadas. Mas faz parte. Em outras oportunidades, a gente aparece por lá. No campo do quadro da TV Ratul, sempre um prazer, sempre uma satisfação. Vamos falar um pouco sobre média de público. Nosso querido parceiro Pedro Pereira da Cebaia Números trouxe números importantes e Renatinho Guaderville trouxe uma constatação importante. Ele falou, vou cravar aqui, historicamente, no início do ano, a forte redução de sócios e torcedores. Esse ano, em função da empolgação com o City Football Group, já largamos com isso nas alturas. Já chegamos a 48 mil sócios. Não vai parar por aí, tá? Portanto, vou cravar. O ano de 2023 será a maior da história. A maior média, ele está falando. Está aí os números que contextualizam a fala do nosso querido Renatinho. Considerando todas as temporadas de 1980 para cá, a maior média de público do Bahia ocorreu em 2004, com 30 mil e seis pagantes por jogo, naquela expectativa do retorno, que acabou sendo frustrada na última partida contra o Brasiliense, técnico Vadão, na época, que já não está mais entre nós, infelizmente. nos dois primeiros jogos de 2023, a média é de 24 mil e 85. Imagino que ainda aumentará bastante no decorrer da temporada. Está aí o destaque dado. Tomara, tomara, a torcida tricolor tenha chegado em peso e eu acho que vai seguir representando aí lá na fonte nó que o time corresponda, né? E faça a sua parte. Isso também é fundamental. E a gente rolou um agafe, velho. Rolou um agafe que tem que ser destacado aqui. Todo perdão aí aos funcionários da Federação Baiana de Futebol, que evidentemente devem tomar isso como lição e eu espero que tomem isso como lição, mas teve um agafe que não tem como passar despercebida, né, meus amigos? O pessoal do ranking da CVF postou aí, ó. A falta de zelo com os estaduais por parte das próprias federações é algo absurdo. Fica até difícil defender quando alguém diz que os estaduais têm que acabar. Números corretos no estadual conforme a CBA Números são 135 triunfos do Bahia, 111 empates e 106 triunfos do Vitória da Bahia. A gente vai trazer aqui, mas olha os números que a Federação Baiana colocou, né, falando do clássico Bafi, botando 23 triunfos para o Vitória, 18 para o Bahia e 21 empates em 62 jogos, né, números equivocados, completamente equivocados, inclusive a publicação foi excluída em seguida e vai ser o Bahia Números do nosso querido Pedro Pereira trouxe aí os números reais, falando, fazer uma lista histórica de jogos não é fácil, envolve até alguma subjetividade, como definir esses jogos como tá acessado, torneio início e amistosos entram ou não na conta, mas ignorar 429 clássicos não dá, deu risada aí, botou, se a FBF quiser, eu mando a lista histórica do Bavi, tá aí na tela para vocês conferirem, tá, realmente os números que foram pontuados aí pelo ranking da CBF, são os números que estão na tela, do SBAIA Números, levantamento excelente, feito ali para poder esclarecer a situação para o torcedor tricolor, uma pena, que tenham cometido essa gaffe, não tem como chamar de outra coisa, é gaffe mesmo, se equivocaram, erraram bastante, mas que fique a lição para que o campeonato seja cada vez mais valorizado, porque a toada no momento é contrária, o campeonato tem sido desvalorizado, infelizmente. Gente, olha aí, uma curiosidade interessante que a galera do Central Bahia City trouxe, essa foto foi quando o Hendrick, atual campeão da Supercopa do Brasil, sendo titular pelo Palmeiras, ele tinha 6 anos de idade e o treinador dele era Silas Severino. Agora uma pergunta aqui aleatória, porque os caras estão com o short do Bahia e os treinadores com o uniforme do Bahia, pois bem, Hendrick aqui, com o short do Bahia, com o short do Bahia, jogador que hoje já está vendido para a equipe do Real Madrid, se destaca com a camisa do Palmeiras, falando em se destaca com a camisa do Palmeiras, a Supercopa do Brasil teve alguns protagonistas, um deles foi o Gabriel Menino, o Gabriel Menino que estava sendo ventilado no esquadrão, eu até resenhei durante o jogo o seguinte, o Gabriel Menino já deve estar uns 50 milhões mais caro, esqueça bicho, pois é, o Bahia estava cogitando a possibilidade de fazer uma investida, tinham até alguns burburinhos aí que não passaram disso, a gente não chegou a se aprofundar sobre a situação com relação a envolver atletas, negociação, mas aparentemente agora o Palmeiras deve ver o atleta com outros olhos, já vinha tendo oportunidades, abraçou muito essa oportunidade no momento decisivo e a tendência é que permaneça por lá, principalmente com as saídas que tiveram, principalmente essa ilha de Danilo, mas enfim, a gente segue aguardando porque o Bahia não vai parar por aí, ainda vai se movimentar no mercado, apesar de no momento estar aí um pouco frio na sua busca no mercado da bola, tá? Então era isso, este foi o nosso plantão, se gostou deste like, se inscreve, ative o sininho, compartilha com geral, tamo junto, até a próxima, eu sou mais Bahia, eu sou Mário Nordeste, e você?